Um acidente de trabalho tirou a vida de Osmar Guzman, de 37 anos. O acidente aconteceu por volta das 16 horas de ontem, em uma empresa do Parque Industrial em Pato Branco. Informações dão conta que ele estava lavando um telhado quando a estrutura cedeu e ele caiu, batendo forte com a cabeça no piso. Equipes do SAMU foram acionadas e ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas com ferimentos graves. Próximo das 23 horas, infelizmente, Osmar Guzman não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.